O Cucu canoro é uma ave pertencente à horde dos cucuriformes da família Cucuridae. É uma espécie de ave parasita, o que significa que ao invés de construir seu próprio ninho, ela deposita seus ovos nos ninhos de outras aves, todo o fim de primavera. A fêmea Cucu procura lares adotivos para colocar seus ovos. Ela procura ninhos de pequenas aves incetívoras, como a ferreirinha comum, o pisco de peito ruivo e o roxo nó pequeno dos carnicios, entre outras aves. As aves cujos ovos são colocados em seu ninho recebe o nome de hospedeiro. A mãe Cucu espera até que o ninho do hospedeiro, desde de estar vigiado, retira um de seus ovos e substitui pelo seu. E sem se dar conta que é um ovo de outra espécie, os pais adotivos, se assim possa dizer, ficam com a tarefa de cuidar do ovo até nascer, crescer e ser independente. Um fato ainda mais interessante é que o filhote de Cucu, desde cedo, já apresenta a estratégia de sobrevivência traiçoeira, aparentemente gravado em sua genética. E logo ao sair do ovo, o Cucu filhote empurra para fora do ninho seus irmãos adotivos, que são os filhos autênticos dos pais hospedeiros, tomando-lhes um lugar para ficar com toda a comida oferecida. O Cucu é migratório e reproduz-se na Europa e inverno na África, mas pode ser avistado na ilha de Fernando de Noronha, aqui no Brasil. Música 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 Música